Fala aí pessoal, eu sou o Matheus Kays e hoje eu troco com vocês mais um vídeo. Dessa vez, como converter arquivos de vídeo aí para o seu computador, pendrive, enfim, como converter, uma dica simples, fácil e rápida. Confere aí. Então pessoal, eu vou abrir aqui o programa, no caso é esse aqui, o Wondershare Ultimate Video Converter, tá? Ele não é apenas um conversor, você também pode baixar vídeos com ele, tá? Já vou mostrar isso pra vocês, pode gravar em DVD, fazer várias outras coisas, tá? No caso, pra ser bem simples e rápido pra vocês, pessoal, eu tenho esse arquivo de vídeo, esses três arquivos, final.mts, que eu não consigo reproduzir eles em alguns editores, né? Eu não consigo editar com eles e tal, então eu vou converter eles pra ponto MP4. Posso colocar MOV, AVI, você que sabe, e converter ele pra qualquer extensão. Então tá aqui, ó, converter todas as tarefas para MP4, MOV, M4V, que é o Blu-ray, né? AVI, tem vários, tem vários aqui, ó. Inclusive, você pode converter pra áudio também, tá, pessoal? A minha versão é registrada, então só pra avisar vocês. E eu vou colocar os três arquivos, tá, ó. Vou jogar os três arquivos pra cá, arrastar, tá? Já tá carregando. Ele tem um português de Portugal, né, aqui, ó, a carregar ficheiros. Enfim, alguns vídeos são um pouco grandes, então ele dá essa carregadinha mesmo, é normal, tá? Tá carregando o segundo vídeo, que ele é um pouquinho extenso. Enfim, vamos esperar um pouquinho aqui, que ele já vai aqui pra gente. Enquanto ele carrega aqui, pessoal, a gente pode ter a conversão em alta velocidade, que é um recurso apenas ativado pra quem tem o registro, tá, pessoal? Mas não é necessário, tá? Então, eu tenho o registro, porque como eu fiz o vídeo, eu contatei eles. Não é o vídeo patrocinado, tá? Eles me deram o registro. E eu achei esse programa bem completo, ele tem tanto pra Mac quanto pra Windows, ok? Inclusive, se você for comprar a versão pra Mac, fica esperto aí, porque senão eles mandam pra você a versão do Windows, ok? Vou clicar aqui, ó, conversão em alta velocidade. Ativar, tá? Só pra vocês darem uma olhada. E aí eu vou colocar, converter todas as tarefas para MP4. Tá vendo aqui, ó, esse arquivo tem 81 Mega, esse aqui tem só 6, esse aqui tem só 18. Beleza? Eu posso converter cada um ou posso clicar aqui, ó, converter tudo. Também tem juntar todos os vídeos, que ele vai unir todos, né? Mas eu não quero, eu quero converter cada um. Então, eu vou clicar aqui, ó, em converter tudo. E vamos aguardar, tá? É claro que agora vai depender um pouco aí do seu computador, da velocidade do processador, também se você tem o HD, SSD, etc. Tá, pessoal? Isso aqui é um MacBook Pro, ele é bem rapidinho, então você até deve estar escutando aí, ó, o processador aí, o cooler dele rodando. Eu não sei muito explicar hardware, tá, pessoal? Mas você deve estar escutando, né? Aqui, ó, você pode ver que ele também mudou os valores, tá? Esse aqui era 18 Mega, ficou 21. Esse aqui era 81 Mega, ficou 95. Então tá aí, pessoal. É simples de fazer, tá? Você também pode pegar arquivos de DVD que você colocou aqui e transformar, ou pode gravar em um DVD. Também tem isso nativo, tanto no Windows quanto no Mac, mas por esse programa é mais fácil, tá, pessoal? E você pode gravar, né? Então, o que é bem legal. A gente pode clicar aqui, ó, em convertido pra ver onde tá. É só clicar aqui nessa pasta, ele vai abrir a pasta aqui pra gente, ó. Já tá .mp4. Esses foram os dois arquivos que já converteram. O outro ainda está carregando, tá, pessoal? E beleza, ó, tá 91, 92, fala aqui, ó, 5 segundos restante. 4, 3, 2, 1. Bem legal, tudo certinho. Se você quiser colocar legendas também é bem interessante, porque tem gente que baixa Blu-ray aí na internet pirateado. Você já pode fazer por aqui também, uma ferramenta bem show de bola. Vamos continuar aqui, ó, clicando em baixar. A gente pode baixar um vídeo do YouTube ou qualquer outro site. Tem aí o Vimeo, tem vários. Então, eu vou pegar aqui do meu canal, vou pegar esse aqui, ó, que é sobre esse meu estúdio novo. Vou copiar o link, tá, pessoal? E vou voltar aqui, ó. Vou clicar em colar o URL. Nem preciso colar, tá? Nem preciso dar um Ctrl V, né? Ele já vai direto. A gente tem as opções, ó, baixar em MP4, MP720p, etc. Ou só o download de áudio. Eu vou baixar aqui em Full HD, tá? Não tem opção de 60 quadros, embora aqui no YouTube esteja de 60 quadros. Não tem essa opção. Mesmo se você tentar baixar do YouTube, eu que sou o criador, tá? Se tiver legendas também pode baixar, então, bem bacana, mas eu não quero. Vou clicar aqui em baixar. E eu também tenho o modo Turbo ativado, tá? Então, eu vou ativar o modo Turbo aqui, ó, pra ver se ele dá uma acelerada aqui pra mim. Tá vendo? Aqui a internet, ela é um pouco rápida, tá? Tá dando aí 3, 2 MB por segundo. Quando for falar, já baixou, pessoal. Mas tá baixando relativamente que rapidinho, tá? Clicando aqui também temos a opção de gravar. Arraixa os arquivos aqui pra você gravar pra DVD. Você pode gravar .iso e .ifo. Não sei qual que é essa extensão, mas você pode gravar como eu tinha comentado. Tanto num pendrive, esse tipo de coisa. Então, é muito legal pra quem faz vídeo de casamento, etc. Já também tem aqui, tá? Transferir, que é pra você transferir direto pro seu celular, tá? Desculpa aí a palavra. Mas você pode transferir esses arquivos pro seu iPhone, pro seu Android. Bem bacana aqui, ó. iPhone, iPad e dispositivos com Android 2.2 ou superiores. Ou seja, muito mais fácil. Não requer iTunes. Então, ó. Bem bacana. Nessa última aba aqui de caixa de ferramentas, nós temos opções de ferramentas de mídia, né? Que é pra você corrigir o vídeo, conversor, transmitir pra televisão. Caso você tenha aí um Apple TV ou uma Android TV ou também tem um Chromecast. É bem legal, tá? E aqui, ferramentas de assistente. A gente pode criar um GIF. Então, quem não sabe como criar um GIF a partir de um vídeo, pode fazer por aqui. Copiar um DVD. Ou seja, colocar o DVD e copiar o conteúdo pro teu computador ou pra um HD, pendrive. Bem bacana. E por fim, temos aqui o gravador de tela que eu tô fazendo essa gravação, tá? Não tô fazendo por aqui. Tô fazendo no nativo do Mac. Mas você também pode usar por aqui. Então, pra quem não tem no Windows, é bem legal. E, cara, programa com design bonito, funcional, baixando vídeos do YouTube e tal. Terminado. Já tá aqui, ó. Vou até ver onde tá. Tá vendo? Tem as legendas. O que, cara, é muito legal. Vou ver até a qualidade, tá, pessoal? Vou tirar aqui o som antes. Reproduzir aqui e abrir com QuickTime. E tá aí, cara. Qualidade Full HD. Bacana. Tá em 30 quadros. Esse vídeo foi feito em 60, mas tá em 30. Porque ele só baixa em 30 quadros, independente do vídeo, tá, pessoal? Bem legal. Tá aí, ó. Podemos gravar. Podemos transferir. Via, pro seu celular. Sem iTunes. Sem complicação nenhuma. Muito fácil. Wondershare Video Converter Ultimate. É isso aí, minha recomendação de hoje, pessoal. Até uma próxima. No mais, é isso aí, pessoal. Um videozinho bem simples, bem fácil e rápido. Vou deixar o link do programa pra vocês baixarem aqui na descrição do vídeo. Tem pra Mac, tem pra Windows. Então, tá tranquilo pra vocês. E é isso aí. Deixem sugestões, deixem avaliações, etc, etc, etc. Eu sou o Matheus Caes. Vou ficando por aqui. Até mais.